Olha aqui, três conselhos simples para a gente dar um up na vida. Primeiro conselho, não tenha ódio de ninguém. Na hora que você não perdoa, azar é o seu, porque você vai ter um hóspede mental que você odeia. Um hóspede na minha cabeça que eu odeio, vai me fazer hiper mal. Então vamos lá, por que será que esse homem fez isso comigo? Por que será que me roubaram? Ah tá, mas eu estava suscetível, eu também errei, eu também deixei, eu fiz joguinho, eu era tonta. Qualquer coisa, mas põe para fora e perdoa. No meu site tem, tá galera, a hora da misericórdia. É amor mais perdão, misericórdia. Eu só tenho por filhos, né? A gente só tem por filho, o filho pode bater na gente. Mas essa hora da misericórdia você vai tirando dessa coisa. Então a primeira coisa, você não pode ter, não pode ter um hóspede na tua mente que você odeia. Imagina se você tem três, quatro, cinco. Como faz para tirar esse hóspede de dentro? Amar, né? Entender, mas com o tempo você vai conseguir. Porque na hora que você está muito feliz, mas é muito, três vacaqueste. Você entende o que eu estou falando? Começa. Você não lembra, né? Você começa. O teu padrão vibratório subir, porque você está em êxtase. A vida tem que viver em êxtase. Você está em êxtase, e aquilo ali fica tão pequeno, tão cafona. Então você precisa estar muito feliz. Depois de mais de dois anos trabalhando com a internet, eu tive muitos resultados. Um exemplo é esse canal, que já passou da marca de mais de 500 mil inscritos, e uma receita de mais de 200 mil reais. Eu também trabalhei com vendas no digital, que me fazem faturar alto todos os meses. E agora, eu decidi criar um canal aqui no YouTube, onde irei ensinar tudo o que fiz, para ter esses resultados. Você quer conquistar a sua liberdade financeira, fazer o seu próprio horário, e conquistar os seus sonhos? Se inscreva, e acompanhe os vídeos do canal, que irei estar deixando no primeiro link da descrição, e do comentário fixado. Estou te esperando lá. Para perdoar. Então, mas começa. Tem a hora da misericórdia, pega, 16 dias. É bárbaro. Você pede perdão para o sujeito, e dá. Mas não só você pessoalmente não. Não, é uma reza. Às três horas da manhã. É bárbaro? É bárbaro. Não, mas você sabe que, só para você continuar os conselhos, estou te perguntando isso, pessoalmente, agora, porque essa semana eu orei, falei para Deus assim, Senhor, se tiver alguma pendência que precisa ser mudada, me mostra. Eu sonhei. Com a pendência? Com essa pessoa que eu não perdoei. Tá. Mas é muito grave. Tá. Muito grave. Eu já entendi. Muito grave. Aí, tipo assim, eu falei, tá bom, mas eu já entendi. Mas é tão difícil quando... Eu fui abusada. Quando eu era pequena. Eu tinha 16. Quando dos 6 aos 12 anos. Então, assim, só veio duas pessoas na minha cabeça. Mas isso você ficou sabendo na hora? Lá de pequenininha? Ou depois que você ficou adulta? Eu só tive noção de que eu estava sendo abusada com 12 anos. Quando eu tive uma aula na escola. E aí, contei para meus pais, tal. Enfim. E aí? E aí, houve uma briga na família. Hoje, ninguém se fala, né? Meu pai faleceu na pandemia, mas foi brigado com todo mundo, porque... E duas pessoas que vieram na minha mente nesse dia que eu orei foi o cara que abusou, que era o irmão de criação da minha mãe, e o meu avô que a cobertou. Né? E aí, tipo assim... Que espíritos primitivos, né? Eu já olho como... Sabe espírito de porco, a gente fala? Espírito primitivo ter que abusar de uma criança. Tem tanta mulher bonita no mundo. Então, assim... Tá. Eu acho que se você fizer a hora da misericórdia, a cada seis meses, vai atenuando. Sabe? Porque isso é um trauma muito pesado para uma garota. Então, assim... Você não é obrigado a perdoar, mas te faz mal falar dele. Você faz assim. A tua pele faz assim. Então, põe para fora. Olha, Deus, agora eu tenho uma criança. Olha onde eu estou. Olha o que eu estou conseguindo. Tá. Tudo bem. É um espírito de porco, mas... Ai, sai da minha... Sai da minha área. Tem que sair da tua área mental. Para eu parar de pensar. Sair da área mental. Mas eu quero saber, como você era criança? Você já era sensitiva? Eu era. Com cinco anos, eu já conversava com defunto. Cinco anos? Já. Eu já via defunto, aí eu contava com meu pai. Meu pai... Eu sou cardecista, né? Meu pai já era cardecista e já incorporava e já fazia sessão espírita toda quarta-feira num grupo que eles tinham. Então, me levaram para lá e viram que não tinha jeito que eu tinha que desenvolver. Logicamente que não vai desenvolver uma criança, mas já para mim já era normal. Porque eu nasci numa família que é assim. Minha avó era cega e incorporava e recebia crianças que nem o teu neném mais de 100, 200 para benzer. Lógico que era de graça. Então, a minha avó já era, meu pai já era. E aí eu fui indo. Eu vou dizer para você que não é fácil. Até hoje, hoje eu fui em vários lugares, mas durante o dia eu dei de cara aqui com um vampiro. Mas ele vivo. Olha que eu beijei um monte de gente, conversei. Mas tinha uma pessoa que eu falei, essa pessoa está cheirando enxofre. Uma pessoa linda, tá? Aonde isso, gente? Não posso falar. Pelo amor de Deus, né, Eseli? Deporto me conto em ordem. Pelo amor de Deus. Mas isso é comum, né, Márcia? Mas foi difícil. Essa pessoa foi difícil. Então, assim, esse é vivo. Então, do lado dele tinha um defunto. Eu não tenho sensor. Cachorro também não tem sensor. Eu sou igual cachorro. Cachorro vê tudo. Gato vê tudo. Então, eu tenho essa pineal que é uma glândula aqui, que ela é mais desenvolvida um pouco. Então, eu tenho essa comunicação. Para mim, super normal. Só não quero ver muita coisa. Eu via mais. Hoje ainda... Hoje eu fiquei um pouquinho mais equilibrada. Mas é difícil. Mas então eles lidavam bem com a sua mediunidade, assim? Porque já era uma família... A sua família... Todos. Minha mãe era católica. É, ela morreu, né? Mas ela acompanhava. Tudo para mim foi natural. Foi acontecendo, né? Natural, normal. Conversar com a minha avó que tinha morrido e mandar recado. tudo natural para mim. Porque ninguém fez alarde, entendeu? Então, eu não fui uma criança assustada com isso. Mas, na... 14, 15 anos, era muito chato. Porque eu queria, sabe? Mocinha, tatatata. De repente, eu olhava para um menino e via aquele não valendo o que ele comia. Tudo escuro. Nossa, mas esse era o sonho de toda pessoa. Saber se presta, se não presta. O que vai esperar, né? Não, mas é um peso... Deve ser um peso muito grande, né? Eu sei. Ah, mas é bom? Mas vou ler a tomar dos chifres que eu tomei. É mesmo? Você foi corno? Muito? Muito demais. Qual o seu signo, filho? Sagitário. Sagitário? Boa amiga. Você é boa amiga. Sou. É boa amiga, tá? Ela não é falsa, não, hein? Obrigada. Mas para dar um coice também, Sagitário, você sabe. Nossa, ela está acertando, né, Renato? É, Marcia. A parte do coice, você super acertou. Não, mas ela é boa de alma. É uma excelente amiga. Sabe qual é o problema dela, Marcia? Ela é trouxa. Ela acredita demais, né? Ih, é trouxa. Marcia sabe. É isso, mas eu nem sei. Vocês até me deixaram desconcertada falando do signo Sagitário. Mas... Bom Sagitário, bom amigo. Sagitário é tudo de bom, cara. Ele adora viajar. Daqui a pouco você vai estar viajando o mundo. Mas assim, você não pode pegar, por exemplo, um homem aliano. Não, eu já peguei. Então, você ferrou. Me ferrei. Tomei um chifre daqueles. É lógico. Ele começa a gostar de você porque você é bonita, gostosa. Depois é um pé na bunda que você nem imagina. Gente. Diário? Ela está falando da minha vida. Sobre alguma coisa de vírus, né? É. Enfim, a gente vai falar sobre isso também. Por que as pessoas têm tantos problemas amorosos? Porque elas... Porque elas querem ter... Elas sonham em ter aquilo que não dá para ter. As mulheres, em princípio. Elas querem um engenheiro de 35 pau. 35 mil por mês. Bonito, alto. Não existe. Vai pegar o açougueiro, minha senhora. Pega o padeiro. Vai dar uma volta. Não é só o engenheiro, bababá. Então, elas têm um sonho. Eu sei porque eu cuido de mulher e eu tenho certeza do que eu estou te falando. E um protótipo daquilo que ela quer ser. É engenheiro de 35 pau ou chefe de sessão. Sabe? Um cara... Não existe isso aí. Esse aí já casou. Esse você entrou na fila atrasada para pegar. Pelo amor de Deus. Você está atrasada. Então, assim... Ai, Marcia, mas amor... Existe amor. Mas ela não consegue sair desse patamar de sonho. Então, elas sofrem por amor. Sofrem. Mas sofrem? Você não faz ideia do que é uma mulher aos 28 anos. Quando você chega aos 28 anos, você para. Todo mundo. Tem um tal de retorno de Saturno. Saturno é lerdo. A vida para. Ela começa... O que eu vou fazer da minha vida? Eu vou casar? Não vou casar? Vou ou não vou? Vai ou não vai? Então, o que acontece? Ela vai ficando também com vários. Mas é ficando. Nem ela se entrega. Ela vai experimentando. E ele também. A mesma coisa. Ele quer ir para a galera, o rapaz. Conclusão. Não dá em nada. Você sabe que ser evangélica foi evangélica o tempo todo? Antes tinha namoro. Especialmente para a tua religião. Você sabe. Hoje não. Não tem namoro. Aperta... Gente, aperta a mão. Não sabe nem o que a pessoa faz. Já vai para a cama. Já vai para a cama. Que é o êxito. Eu... Eu sinto muito. Sinto muito. Então, já enjoa. Já vai. Já passa para outra. Já é outra energia. É energia carnal. Não é energia espiritual. Vamos falar de energia. Vai ficar solteira, filha. Então, assim. Além de não escolher um cara... Eu adoro escolher açougueiro. Não vai faltar carne. Ele vai levar carne para minha mãe. A comida vai chegar em casa. Vai levar carne e carne para minha mãe. Um padeiro. Vai faltar um... Sinto isso aqui, ó. Então, essa história de querer ser o que não é, me mata. Então, você tem que saber onde você vai e saber que amor não é sexo. Mas você acha que a mulher sofre mais por amor do que o homem? O quê? Olha. Noventa... Noventa e cinco por cento das mulheres que me procuram querem amor. Noventa e cinco dos homens que procuram querem dinheiro. Gente. Então, está aí um dado. É. A gente pode até usar como referência... A gente recebeu aqui a Manuela Xavier, uns dias atrás. E ela falou o seguinte. Que os homens não são educados para sentimento. Os homens são educados para trabalhar, para ganhar dinheiro. Não são educados para lidar com os sentimentos. Então, por isso que os homens nunca sabem. Tipo, ah, amando, não está. Então, tem problema. Gente, o homem nunca chega e fala, ah, eu quero um amor. Nunca. Nunca! O gay, sim, né? O gay, sim. O gay quer os dois. Amor e dinheiro. Impressionante. Aí piorou muito, Márcia. Aí é fácil, pô. Porra, amor e dinheiro, Márcia? É, amor e dinheiro. Já está difícil? Ou amor e dinheiro? Não, eu acho que... Gente, vocês não sabem o sofrimento das mulheres. Eu digo aqui porque, assim, eu não estou no deboche. Eu estou querendo ajudar. Tanto que esse livro aqui só fala do amor. Então, assim, elas precisam entender quem elas são. Elas começam a se desvalorizar. Você acredita? Mesmo ela sendo top como profissional, ela se acha menos. Aí, se eu fico doida. E, por se achar menos, ela acha que pegar um menos também não dá. Gente, amor é amor. Então, nós, mulheres, esquecemos um pouco do amor. Primeiro vem a... Eu quero um homem que me dê uma casa. Imagina que ele não vai me dar uma casa. Não vai, querida. Não vai. A casa eu comprei. Você não comprou a tua casa? Comprei. Alguém comprou pra você? Não. Então, você tem cara de que você comprou mesmo. Comprei. Vem cá, qual a dúvida que as pessoas mais te perguntam, assim? O que as pessoas mais chegam pra falar pra você? Dúvida? Você mais recebe, assim? Vou casar? Tô repetindo. Sério? Em nome de Jesus. Pode ser engenheira, advogada. Eu vou casar? Não quero saber com quem nem como. Eu tenho um setor da minha... Eu não atendo mais, tá? Mas eu tenho lá umas perguntas que as pessoas pagam. E eu gravo um monte por dia. Um monte. E eu gravo a resposta. Eu gosto de gravar. Por isso que eu sei dessa estatística. Eu vou casar com o meu ex? Põe o nome do ex. Eu vou casar com aquele meu primeiro nome. Aí eu fico muito puta. Eu vou casar com... Ela tem 70 anos, amiga. Eu vou casar... A esperança é a última que morre, né, Márcia? Vai se cantar, minha senhora. Eu vou casar com o meu primeiro namorado, só que ele tá com a esposa. Eu falo, meu Deus, acorda, minha senhora. Ah, não. Vai casar com Jesus, que nem eu. Não dá, cara. Mas não dá? Se você soubesse... Então, assim... E homem é aquilo que eu... Não, a maioria é dinheiro. Vamos lá. Dinheiro e amor. Não tem discussão. Depois vem saúde, tá? Nossa, o pessoal quer primeiro dinheiro. Que saúde! Fica quieta. Amor e saúde pro terceiro lugar. Dá necessidade. Tá gostoso, velho? Tá delícia. Nem fala, viu, velho? Mas olha só, isso é uma coisa interessante. Você falou um negócio que me chamou a atenção. É o seguinte, a pessoa, por exemplo, uma pessoa que tá, tipo, 50 anos depois perguntando de uma pessoa que já... Ah, do meu primeiro namorado. Isso é alguma coisa? Tem alguma coisa amarrada nessa pessoa? Gente, não é possível que a pessoa esteja agarrada no negócio de 50 anos. Você é que não sabe, filho. O canceriano, a virginiana, o psiano, eles são saudosos. Ele tem a fotinho guardada. Não tem amarrado, não tem amarração. Você falou amarração de macumba? Não, sei lá, qualquer coisa. Tipo, uma coisa que prende uma pessoa na outra. O lirismo. Porque se eu tô pensando num cara do passado, é que a minha vida de hoje tá um mar? É, faz sentido. E eu não quero a minha vida um mar? Gostou? Gostou da filopatina. Adorei, adorei. Mas tem gente também, isso é legal, porque tem gente também, tipo, que fica tão preso numa coisa antiga que não aproveita o novo, né? Pois é. Se você não aproveita o novo, você não tem um presente. Se você não tem um presente, você é um depressivo que só pensa no passado. Todo depressivo só pensa no passado. E todo ansioso no futuro. E cadê o presente? O ansioso tá no futuro e o depressivo tá no passado. E cadê o presente? Eu não quero nem saber. Olha, hoje eu tenho um lançamento do livro que eu quero falar pra vocês e tudo mais. Mas nesse momento, que livro que nada? Tô olhando minhas coxinhas. Eu tô inteira aqui no meu negócio. Então, assim, e tô inteira com você. Saio daqui, passou, passou. Mas você tá com 100% do meu tempo, meu coração, minha energia. As pessoas não usam no presente. Você entende, né? Entendo. Então, dançou. É, gente. Ó, eu quero fazer uma pergunta pessoal, tá? Pois não, por isso não. Você falou que, bom, não leu a Bíblia, tudo. Mas você acha que Jesus tá voltando? O que você acha sobre a volta de Jesus? Eu acho verdadeira. Jesus, pra mim, é tudo. Eu fui pra Israel. Eu cheguei em Israel há pouco tempo, né, Fábio? Três anos. Três anos. Cheguei em Israel e falei assim. Achei que era três meses. Você falou, é meu Deus. Foi por pouco. Como é que eu não tô sentindo? Se eu sou uma jesuíta. Pra mim, Jesus é tudo. E eu fiquei brava. Falei comigo mesmo. Falei, como? Se você é uma sensitiva, você não tá sentindo? E eu, nada. Até o dia, nega, que eu entrei numa portinha desse tamanho. Olha. E tinha uma pedra rosa dessa cor aqui. Onde tiraram o corpo dele e puseram uma pedra de mármore. Eu tava com meu primo no chão, a pedra. Eu pus a mão. Eu falei, eu vou desmaiar. Pá! É muito forte. É muito forte. Então, pra mim, com certeza, o amor supremo dele vem por aí. Em forma de homem, lógico. Mas, sim, minha resposta seria assim. Sem Bíblia, tá? Sim, sem Bíblia. É a minha curiosidade saber o que você acha sobre a volta de Jesus. Porque eu andei falando pras pessoas na internet, né? Tipo assim, porque é óbvio que eu vou falar sobre o que eu acredito. Óbvio. E respeito sobre o que as pessoas acreditam. Tudo que você falou antes de eu te perguntar, vai muito de encontro ao que eu acho, né? Que o que tá vindo é o avanço da ciência, o amor das pessoas se esfriando. Esse amor líquido, como você falou, que as pessoas... O teu amor tá muito raso, né? Essa questão que você falou, por exemplo, de você olhar um dia, as crianças na gaiola te choca, e lá no segundo você já tá, tipo... É mentira? Não, é super verdade. A gente já, tipo, ah, já vi a sua ontem. A gente já na televisão já não tá me doendo. Como? Que mulher eu sou, cara? Mas será que eu sou igual? É verdade. Já não... Sabe? Eu vejo estourar uma casa de alguém. Eu vejo a bomba matar gente e já não tá doendo tanto como doeu o primeiro e o segundo dia. E descendo toda hora informações de tal brasileira foi morta, tal pessoa morreu. E parece que vai ficando normal. Cada vez mais normal. Ainda bem que você me entendeu. Não, eu entendo. E eu queria saber o que você acha que as pessoas podem fazer nesse momento tão delicado. Porque, assim, a gente passou por uma pandemia horrorosa que me pareceu que muitas pessoas não entenderam o recado, né? Não aprenderam nada. Mas teve muita gente que, caramba, evoluiu, né? Evoluiu com aquilo. Na verdade, a pandemia botou você dentro de quatro paredes e você tinha que enxergar a tua cara verdadeira. Tem gente que nem no espelho e olha. Ela não sabe nem quem é ela. A hora que ela olhou, ela falou, não suporto esse meu marido, meu filho é um chato. Não quero essa vida. Óbvio. Ela não conversa com ela, caramba. Você não tem que conversar com ninguém, é com você mesmo. Ou um terapeuta. Então, assim, com Deus. Mas, de repente, na pandemia, a pessoa se descobriu outra pessoa. Por isso que teve tanta gente se separando. Aí ela falou, não, acordei pra vida. Eu não quero ficar em casa. Eu não quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. Eu quero ficar... Ou me amei. Eu amo meu marido. Foi maravilhoso. E etc. Então, assim, tem que se preparar. Você sabe que, pra mim, é orar. É orar. Salve rainha católica. É uma oração. Salve rainha mãe de misericórdia. É um negócio do outro mundo que eu acho. O creio em Deus Pai, eu acho. Então, assim, orar e acreditar em você. Mas, em primeiro lugar, na maior luz divina. Deus não é um homem sentado de barba. Ele é uma luz. Ele é o dono desse planeta. Ele é a sincronicidade de tudo isso. Então, pelo amor de Deus, ele tá jorrando luz. Levanta a mão e pega. Não é que ele te ama mais do que ele me ama. Ele te ama e que joga a luz e me ama e joga a mesma luz. O problema é que eu não quero pegar. Eu quero ficar na miséria. Ave Maria. Então, precisa acordar pra Deus. Na minha opinião. Sim. Na minha opinião. Eu concordo. Acordar, literalmente, levantar e falar. Não, eu quero. Eu quero mudar. Eu quero fazer isso. Ah, porque é isso. Eu me arrepio inteirinha. É um acordar. Sabe o que é acordar? Pra mim, você pode ter 600 carros, 400. Se você não tiver ele, ele com letra maiúscula, você não é nada. Você vê, não sou evangélica. Não precisa ser evangélica pra falar dessa forma. Então, é tal história. Ele é o todo. É o dono de tudo. De tudo isso aqui, dessa inteligência cósmica. Pelo amor de Deus, eu preciso sair do lodo e pegar. É isso. Véi, na moral, não dependo mais disso aqui, não. Olha pra vocês verem o resultado do meu mês e ainda ele nem fechou. Vou colocar aqui pra vocês verem agora o resultado do meu ano inteiro, ó. Mais de 63 mil reais. Cinco anos de quem trabalha como CLT. Vou colocar aqui agora pra vocês verem o mês de setembro, que foi o meu melhor mês. 18 mil reais. Eu nem precisei fazer uma faculdade pra isso. E um detalhe. Eu nem preciso aparecer pra me fazer tudo isso com o canal. O que eu quero é que você aprenda a fazer o que eu faço também. E eu quero te ensinar todo o passo a passo do que eu fiz pra chegar nessa quantidade de inscritos, 160 mil, e tudo o que você precisa saber pra conseguir ter um canal assim também. Todas as estratégias que eu usei, todos os erros que eu cometi, tudo o que você precisa saber. Você não vai precisar de muita coisa pra começar. Então, clique aqui agora no link da descrição antes que seja tarde demais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho